Em cada ponto, um toque de simplicidade e encantamento. A decoração teve a ajuda de artesãs e a colaboração informal de fiéis como o João Isaac, que é advogado e há 25 anos se dedica às obras da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Campo Grande. Há quatro anos, nesta época, o local se torna um ponto de visitação com a cidade do Natal. Quem acompanha a montagem desde o início vai perceber algumas novidades este ano. Se nos países de clima frio o Natal tem bonecos de neve, aqui tem bonecos do cerrado. As renas, feitas de tocos de madeira e pedaços de galhos, ganharam enfeites. É uma mais interessante que a outra e vale uma visitação atenta. E os presépios? Tem três tipos diferentes. Esse, feito de compensado, pintado de branco, mostra a silhueta dos tradicionais personagens do nascimento de Jesus. Este outro é feito com garrafas pets coloridas. Para cada detalhe, a cor que representa, por exemplo, o manto onde Jesus foi colocado ao nascer, as roupas dos reis magos que estiveram presentes neste momento, conforme a crença cristã. Um trabalho primoroso que fica iluminado ao anoitecer. Tem até vela feita de garrafas pet e com um efeito que imita a chama. E aqui está outro presépio, construído todo em alvenaria, uma novidade este ano, para trazer toda aquela característica da manjedoura onde Jesus Cristo nasceu. A gente pode reparar aqui, olha, tem os animais, tem também ali Maria, José, os reis magos, todos os personagens reproduzidos em tamanho real. Aqui foram usados manequins que seriam descartados. Para dar um toque mais real, os rostos foram modelados com gesso e cada roupa foi confeccionada com base em moldes pesquisados em artigos religiosos. Aqui a imagem do Menino Jesus será colocada somente no dia 24 de dezembro, relembrando que esse é o momento de espera. Os momentos em que nós vamos refletir o que passamos no ano e o que nós projetamos para o próximo ano que se inicia, trazendo ao nosso coração essa vivência de Deus conosco. Entre histórias cristãs e a magia desta época do ano, a visita à paróquia vale ser apreciada também por dentro. Olha só essa guirlanda de mais de dois metros e meio de diâmetro. Do lado de fora, como já mostramos, é cada decoração mais bonita que a outra. E se você ainda não reparou nas imagens, aqui já mostradas, vamos mostrar mais detalhamente as árvores de Natal, também feitas de garrafas pet. Não dá nem para se ter ideia de quantas foram utilizadas aqui e nas outras produções artísticas. E tem mais. Ao caminhar pela cidade do Natal da paróquia, vale uma parada para conhecer a história de São Nicolau, que deu origem à figura comercial do Papai Noel, a começar pela semelhança na aparência. Até o século IX, São Nicolau era o Papai Noel. A partir desse período, mudou uma nova visão comercial intitulada por um velhinho chamado Papai Noel. A visitação pode ser feita até por volta das nove da noite, pouco depois do horário da última missa. Um convite ao encantamento, à reflexão e ao desejo de... Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!